Foi prorrogado para 15 de setembro o prazo para inscrições em cursos de graça de língua inglesa. São mais de 6 mil vagas em cursos presenciais pelo programa Inglês Sem Fronteiras. As aulas que terão início no dia 22 de setembro vão ser ministradas pelos núcleos de línguas das universidades federais credenciadas pelo programa. Para concorrer, o candidato deve ser estudante de graduação, mestrado ou doutorado, além de ser estudante do curso My English Online. Com o programa Inglês Sem Fronteiras, a ideia é melhorar a proficiência em língua inglesa dos estudantes universitários, assim como abrir oportunidades de acesso a instituições de ensino no exterior. Lembrando que as inscrições são de graça e todos os detalhes estão no site isf.mec.gov.br.